Alimentos que fazem parte do dia a dia de muita gente e atraem o paladar pelo sabor. Mas deixam a desejar quando o assunto é saúde, porque são ricos em gordura trans. A Organização Mundial da Saúde faz um alerta sobre o índice elevado de consumo de gordura trans. Segundo pesquisa, cerca de 5 bilhões de pessoas em todo o mundo correm risco de desenvolver doenças associadas a essa gordura industrializada, que causa a morte de aproximadamente 500 mil pessoas a cada ano. E o maior perigo é que muita gente não tem consciência disso. Normalmente, quando a gente olha num rótulo, a gente às vezes até se confunde, porque no rótulo vai estar lá gordura vegetal, mas tem a informação que ela é hidrogenada. Então, quando a gordura é vegetal, a gente já se acalma um pouquinho, é vegetal, tranquilo. Mas quando ela é hidrogenada, ela é tão ruim quanto a gordura trans vinda do animal. Por quê? No animal, em alguns animais, eles têm uma pequena produção de gordura trans, até pelo tipo de aparelho digestivo. No estômago é formada essa gordura trans. A nutricionista funcional Sandra Reis explica que o consumo frequente desse tipo de gordura é um veneno para o organismo. Um dos primeiros danos é começar a diminuir o que é chamado de bom colesterol, o HDL. E aumento do colesterol ruim, o LDL, o responsável por formações de placas, o responsável pelo acúmulo de gordura abdominal. E a gente sabe que o acúmulo de gordura abdominal traz vários problemas para o nosso organismo. Então, a identificação desses produtos, todo alimento congelado, o sorvete, o biscoitinho recheado, inclusive a bolacha, a água e sal, é um alimento que tem gordura trans. Então, muitas vezes a gente acha que esses alimentos são inofensivos, mas imagina a vida de uma pessoa que é corrida, por exemplo. Ela consome muito alimento industrializado, quer dizer, o percentual de ingesta de gordura trans é muito aumentado. O risco dessa pessoa é maior ainda. Alimentos saudáveis têm sido incentivados através de campanhas para diminuir o consumo de produtos industrializados. O Brasil está entre os 25 países que adotam medidas para mudar o hábito alimentar da população. Andria Piai para a Rede Vida de Televisão.